Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da ZambiTV, uma overdose da cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindadson, da Serviço, e hoje vamos falar de séries de televisão, mais especificamente uma série da plataforma Sky Showtime, O Tatuador de Auschwitz. Esta série é uma adaptação do livro que a minha esposa leu, aliás vimos esta série e os dois, e deu para fazer algumas perguntas e comparar com o livro que eu não li. É uma série que é baseada em factos, situações reais, o nosso protagonista Lali foi um dos sobreviventes do campo de concentração de Auschwitz, ele era o tatuador que fazia aquela numeração no braço dos judeus, apaixonou-se por outra mulher lá dentro, que também era prisioneira, e conseguiam sobreviver os dois, e fizeram vida depois do campo de concentração. A história passa-se em dois tempos, passa-se no presente em que Lali é mais velho, já é viúvo, está doente, e então contrata uma pessoa para escrever as suas memórias. Essa pessoa, coincidentemente, é a enfermeira também, tem um curso de escrita criativa, e então ela, além de ser amiga dele, de ser colega de trabalho, porque estão os dois a escrever este livro, sobre a vida dele, acaba por se tornar também confindente à companhia de Lali, que é interpretada aqui brilhantemente por Harvey Keitel. Depois, o outro tempo é no campo de concentração, quando ele conta os horrores que lá passou. Duas coisas muito interessantes desta série. Ele, no presente, ainda é atormentado pela presença de fantasmas do tempo do campo de concentração, sejam amigos, sejam soldados nazis, não são fantasmas, acabam por ser coisas da mente dele, devido ao trauma. Apesar de ser passado no campo de concentração, tem os horrores, alguns dos horrores que se passaram no campo de concentração, mas não vai 100% para o grotesco, o gore, o choque. Isto, acima de tudo, é uma história de amor. Acrescente aqui uma terceira coisa que gostei bastante, foi mostrar o que se passa depois de saírem do campo de concentração. A história continua, e ele conta à sua enfermeira os traumas que a esposa dele viveu depois do campo de concentração, porque aquela experiência não acaba ali. O horror continua depois de eles saírem do campo de concentração. Isto achei muito bom, e talvez foi das melhores coisas da série. A partir do quarto episódio, até o quarto episódio, a série é morna, ok? Mas a partir do quarto episódio, a relação com a enfermeira e com o Lali começa a complicar-se, porque ela começa a sentir pressão, começa a ficar traumatizada e a ficar afetada para aquilo que lhes está a contar. Ele constantemente está-lhe a telefonar, torna-se ali algo sufocante. E a dinâmica da relação deles muda e torna a série um pouco mais pesada, mas para melhor. Gostei bastante da série, acho que é uma boa aposta da Sky Showtime. Aconselho, leva um sete e meio. É uma história de amor passada num meio completamente grotesco, em que não há cor, parece que não há alegria, mas, ah, as pessoas arranjam uma forma de viver, de arranjar motivos para continuar a lutar e não desistir. E no caso do Lali, foi o amor pela sua esposa. Já sabem, pessoal, percebemos o vosso apoio, das vossas subscrições, dos vossos comentários, partilhem, comentem, participem. Bons jogos, bons filmes e boas leituras.